Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, agora são 8 horas da noite e eu vou começar a fazer comida pra toda semana Então assim, vou fazer minhas marmitas porque hoje é quarta-feira, não sei se eu posto esse vídeo na quarta ou na quinta Minha vida aqui tá muito corrida, assim, entre levar a Beatriz, trazer e fazer uma coisa e outra Então assim, eu não tava tendo tanto tempo pra poder fazer comida, então assim, vou preparar marmita Não sei muito bem o que eu vou fazer, queria fazer um frango com espinafre, não sei se vai dar tempo porque demora muito E também quero fazer as lentilhas, que eu tenho elas ali de molho Então assim, vamos ver o que dá tempo de eu fazer, eu vou mostrando pra vocês assim rapidinho o nosso menu da semana Meninas, enquanto isso eu tenho aqui o filete de peixe Eu vou fazer eles no vapor junto com as lentilhas Vou colocar, ele tá lavadinho já, tava congelado, já descongelei Vou passar sal Pimenta negra E alho Granulado E eu vou fazer ele no vapor Então eu vou ter que cortar o papel filme Vou enrolar Um por um E vou colocar Aqui Nessa parte que é da Baroma, se chama essa aqui da Thermomix Enquanto ele faz as lentilhas embaixo, ele faz o pescado em cima Que será o segundo prato Vou fazer isso com todos Então ó, agora eu vou preparar as lentilhas na Thermomix Eu deixei mais ou menos tudo preparado Aqui as lentilhas de molho Lavada, escorrida, nas cores de molho desde manhã cedo E aqui tudo que a Thermomix pede Então assim, eu deixei mais ou menos preparado pro vídeo não demorar tanto Essa receita é uma receita da máquina Então assim, ela já vem aqui tudo programada, só tem o que colocar a quantia Agora ela pede 150 gramas de cebola Ui, já passei Aí, 150 gramas Agora ela pede 100 gramas de pimentão vermelho ou verde Então assim, eu vou colocar 50 de cada Porque assim ele dá uma cor Ainda faltou 10 Aí Agora ela pede 2 dentes de alho Como esse é grande, eu vou colocar só um E o bom dela é que você não precisa colocar Olha como que eu coloquei, tudo partido pela metade Não tem que colocar já tudo picadinho Ui Uma cenoura Já parti a cenoura pela metade Ui, pera que eu vou Saiu Ui Imposto, pera Para 60 gramas 60 gramas Aí agora ela pede um azeite 50 gramas Eu sempre ponho menos Eu sempre ponho menos de azeite Sempre ponho 40 gramas Já terminou de De fritar Olha como que fica Então assim, agora eu vou jogar Vamos ver o que ela pede Uma colherzinha de pimentão doce Seguinte Não tem o chouriço Então eu vou colocar esses taquitos de ramon Porque assim, é só sugestões Então assim, como eu não tenho o chouriço Eu vou colocar esses mini ramon Tampouco vou colocar muito Agora eu coloco as lentilhas Temos que economizar Uma por uma Folha de louro Uma colherzinha de sal E água Ui, faltou água Aí agora eu não posso colocar essa tampinha aqui Porque como vai subir o vapor Para cozinhar a parte de cima Ó, aqui Vou colocar a salsicha As salsichas no vinho Vamos ver se eu coloco aqui Direitinho Também coloquei os ovos E coloco aqui em cima Dá para vocês verem bem, né? Espera aí que eu vou arrumar a câmera um pouco Ui, essa minha tampa está um pouco Ah, ela está ao contrário Agora eu vou cozinhar Por 30 minutos Daqui 30 minutos eu volto Para mostrar para vocês Meninas, enquanto eu estou fazendo as lenteiras aqui Agora eu vou fazer esse revólito de setas Eu vou usar Nada mais que Ovos Azeite Alho E sal E as setas Eu vou colocar o alho picadinho Mas quem gostar do alho macetado Pode colocar o alho macetado Tá? Vou deixar fritar Só um pouquinho Para dourar um pouco o alho Não muito Para não ficar com gostinho de queimado Aqui nessa friturinha do alho Eu já coloco uma pitadinha de sal E eu vou usar Enquanto o alho está fritando Eu vou usar quatro ovos, tá? Tá? Mas os ovos eu vou colocar só no final Vou reservar os ovos Aí eu vou deixar eles refogar bastante tempo Vou precisar colocar um pouquinho mais de óleo Porque O champignon e azeite Eles Pedem muito óleo Então assim Eu vou colocar um pouquinho mais de azeite E deixar ele Ficar Muxinho No fogo lento Um pouquinho de pimenta do reino Um pouquinho de pimenta do reino também Vou colocar esse restinho de ramão Que eu tenho cortado Só para não desperdiçar E ficar com gostinho só Mas quem não tiver Não faz muita diferença não Aí você vai mexendo ele de vez em quando Para ele não queimar Vai fazendo no fogo baixo Até ele ir murchando Porque Ele vai diminuindo A quantidade que você colocou de setas Enquanto isso Agora eu vou fazer um arroz com verdura Um arroz com Alúbia Brancas e Verde Vou picar o alho Rapidinho Vou colocar O arroz Depois eu jogo as verduras Dentro Um arrozinho normal Mesmo Só para Para variar um pouco a comida Já que o Paco Gosta muito de arroz Elas estão congeladas Essa é do Mercadona Que eu comprei Então assim Por elas estarem congeladas Eu não joguei ela diretamente no alho Para não salpicar tanto Rapidinho Você coloca a mesma quantidade de arroz Você coloca a mesma quantidade de água Um arrozinho rápido E sal Aí eu vou colocar Eu coloquei um copo de arroz Vou colocar dois copos de De água Enquanto isso Eu vou fazer outras coisas Porque Para ver se rende um pouco o tempo Agora eu vou tampar Enquanto isso Vocês veem como que está O champignon Ele está ficando murchinho Mas ainda falta bastante Para o seguinte prato Eu enchi Esses pimentos Esse que eu vou fazer Na frigideira Com salsicha dentro Então assim Isso aqui já vai ser Um segundo prato Já para a próxima Só que eu queria mostrar Para vocês Era isso Como sobrou Essas três salsicha Eu vou colocar ela aqui Vou jogar Um chorizo de vinho branco Em cima E também vou fazer ele junto Com o peixe Que logo eu vou mostrar para vocês Aqui eu jogo Um pouquinho de vinho branco Só para ela Ficar um pouquinho bêbada E vou fechar De uma maneira Que não saia Muito o vapor E vou colocar ele junto Junto com o peixe Terminei Vou abrir assim Por causa do vapor Olha aí Já está toda cozidinha No vapor Está super quente Eu vou mostrar as lenteiras Para vocês Olha como elas ficam Gente Você não faz ideia Do gostoso Que é Isso aqui Então assim Já terminei Essa parte Agora vamos Para outra parte E agora Eu vou fazer O O pimentão Recheado Com linguiça Aqui a gente fala Salsicha Mas no Brasil Linguiça Vou colocar Cebola Cebola A quantidade Que vocês quiserem Deixar ela Nem precisa Deixar ela Ficar douradinha Nem nada Você já coloca O pimento Recheado Eu sempre coloco Um pouquinho De sal Antes Para a salsa Ficar com um pouquinho De sal Então eu já coloco O pimento E eu vou deixar Ele murchar Um pouco De cada lado Então eu vou colocando Um pouco desse lado Depois eu vou virando Até ele ficar Sempre murcho Você já começa a perceber Que ele está murchando Agora eu vou colocar Um pouquinho De De vinho branco Vou deixar Evaporar O álcool Do vinho E vou dourando O O pimento Até ele ficar Molinho Quando você apertar Com o garfo Você já sente Que ele está molinho Quando ele começar A mudar de cor Você coloca Um pouquinho De água Só um pouquinho Mesmo Só para Para terminar De amolecer Mais ele Olha aí Como ele fica Eu vou terminar Vou deixar ele esfriar Para já Poder colocar ele Nas tupperware Aqui nessa panela Eu vou fazer Essa carne de vaca Ela temperada Com alho Sal Páprica doce Eu vou jogar Aqui dentro No Azeite Quente Já temperei Com alho Sal Pimenta do reino E fabricador Vou deixar Dourar um pouquinho Vou colocar Depois Cebola Pimenta Pimentão Vermelho Pimentão verde Vou dourar um pouco Ah gente Também eu vou colocar Uma pastilha De carne De caldo de carne Esse fio Que vocês verem aí É do celular Não estava acabando A bateria Cebola O pimentão verde E meio tomate Que eu tinha guardado Aqui Que estava já Na geladeira Falei Eu vou colocar também Aí eu vou deixar Refogar rapidinho Vou colocar A mandioca Aqui eles falam Juca Ela é muito parecida Com a mandioca Tem gente que fala Que não é Eu acho Muito parecida Só que ela tem Um pouquinho Um sabor doce Não é tão Aquele sabor Concentrado Que a mandioca tem Agora vou colocar Um pouquinho De água Não é muita água Só para cobrir um pouco Nem que chega A cobrir a carne E vou colocar Na pressão Como essa minha panela É rápida Vou colocar Por 10 minutos Olha aí Olha só Como que já cozinhou Gente Vocês precisam sentir Que pena Que dá para sentir O cheirinho Que está Dessa comida Aqui só eu e a Bia Que gostamos Da carne A carne Ela não despedaçou Mas ela está molinha Coloquei Todo o coentro E vou deixar Esfriar Para poder Colocar eles Nos potinhos Enquanto isso Aqui eu coloquei Um macarrão Para cozinhar E aqui Vou fazer o arroz Da dona Beatriz Porque ela não pode Viver sem arroz Eu estava fazendo a comida Ela perguntou Não vou comer nada disso Você não vai fazer O meu arroz Eu falei Ai Bia Vou ter que fazer arroz ainda Então assim Já vou deixar o arroz Preparado Para toda semana Eu coloquei aqui Gente É trabalhoso É Mas Vale a pena Porque assim Você não tem Ai eu vou fazer Esse macarrão Com sardinha O Paco adora Você não tem que ficar Todos os dias cozinhando Olha a bagunça Que está Mas Eu sei que amanhã Eu vou chegar O meu almoço Vai estar pronto já Não vou ter que ficar Lavando louça E nem Limpando esse fogão E nem fazendo comida outra vez Porque eu vou ter toda na marmita É Aqui Eu coloquei cebola Um pouquinho de alho Agora eu vou colocar a sardinha Para eu poder fazer um molho Para o macarrão Um pouquinho de sal Como sempre Eu coloco sal na cebola E um pouquinho de massa de tomate Também eu vou colocar Para poder fazer o molho Já coloquei a massa de tomate Agora eu vou Vou colocar Um pouquinho de erva Quem tem orégano Coloca orégano Esse é ervas provenciais É um montão de ervas misturadas O Paco gosta desse sabor Eu não sou muito enxergada Mas ele sim Aí eu vou deixar esfriar Para misturar Junto com outro macarrão Enquanto isso Já tem o arroz Que já terminei de fazer Ali eu tenho A carne com mandioca E agora eu vou fazer As alúbias verde É Vou colocar um pouquinho De ramão também Eu coloquei azeite Alho E o ramão Para poder dar um gostinho Eu uso Eu gosto de fazer Com as naturais Mas como eu estou com pressa Eu vou fazer essas Que são as rodinhas verdes Redondas Que é do Mercadona Aí você já vê Que ela está Essa é rapidinha Só para dar uma calentada Ela ficar um pouquinho Aí eu bato Dois ovos Os dois ovos Vou bater Você vê que ele está com a gema amarelinha Esse é o ovo caipira Lá da fazenda Do Do patrão Ui quase não sai Do patrão Do meu marido Do chefe dos Chefe do Paco Ele sempre quando Nos dá o ovo Eu gosto de fazer Com os ovos caipira Já terminei Agora eu vou deixar Esfriar Para eu poder colocar Gente Olha a bagunça Mas olha lá Todos meus potinhos Tudo pronto já Por fim Já terminei Olha só O arroz O saltado de seta As lentilhas O saltado de seta Gente Queria ter feito O frango Não tem O frango Ainda também fiz O arroz Que está ali Do outro lado Já eu mostro Para vocês A salsicha ao vapor As únicas três Que sobraram Então eu não queria jogar Os macarrões Com sardinha Então assim Não é também Uma dieta Tão saudável Mas pelo menos Assim Para quem sabe Que a vinha aqui na Espanha É muito corrida Ao menos O primeiro prato Eu tenho Para toda a semana E de segunda Eu tenho A carne Que só comi o iabi O Paco não come carne Tenho peixe Mas aí eu tenho Filetes de frango Que eu passo rapidinho Então assim O mais demorado Mesmo o primeiro prato Aí eu tenho arroz Ali Olha eu fiz bastante arroz Então aqui eu posso Fazer arroz Com lentilho Com lentidia Eu posso fazer arroz Lá cubana Então assim Tenho comida Para essa semana E a semana que vem Pessoal Eu comecei a guardar E tinha esquecido Estava ali atrás Olha aí Meus maravilhosos Pimenta recheada Eu tinha esquecido De mostrar eles Maravilhoso Uma delícia isso Podem fazerem Olha que bonitinho Ficou Tudo na geladeira Já guardei Ali Eu também cortei Alface Deixei o alface Cortado e lavado Aqui tem uma carne moída Também Se acaso A beia quiser Algum macarrão Alguma coisa Faça Com a carne moída Então assim Tudo Mais prático É isso Eu espero que vocês Tenham gostado Deem ideias Aí Porque aqui em casa A gente quase não come feijão Então vocês vão falar assim Ah você não fez feijão A única coisa que come feijão É a Bia E por isso que eu tava fazendo Um monte de comida Ela falou E meu arroz Eu tive que fazer O arroz branco Pra ela Gente Então é isso Um beijo Fiquem com Deus